Para você educador, educador que está sempre aprendendo, sempre aprimorando o seu trabalho, sempre preocupado e preocupado em fazer da sua docência uma ação transformadora, vem aí, começa o dia 20 de agosto, a jornada Centenário Paulo Freire. Você não pode ficar de fora. São 16 educadores e educadores conversando sobre importantes fundamentos, práticas e mais, vivências e convivências com Freire e nos torna os livros. Autores e autores que conviveram com ele e nos contam histórias maravilhosas que certamente vão permitir que você aprofunde o seu olhar, o seu entendimento e o seu discurso sobre a obra de Paulo Freire, também recriando conhecimentos. Vamos juntos participar dessa jornada? Centenário Paulo Freire, começa dia 20 de agosto. Inscreva-se já no link abaixo.